A continuação da leitura do livro Psicologia Financeira, de Morgan Roussel, é o capítulo 1, página 23. Deixe-me contar uma história sobre um problema. Ela pode fazê-lo se sentir melhor em relação a como você usa o seu dinheiro e menos crítico em relação a como os outros usam o deles. As pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco. A história é a seguinte. Pessoas de gerações diferentes. Criadas por pais diferentes que ganharam rendas diferentes e acreditavam em valores diferentes, em partes diferentes do mundo, nascidas em economias diferentes, vivendo em mercados de trabalho diferentes com incentivos também diferentes, assim como seus graus de sorte. Aprende lições bem diferentes. Cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam e o que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo de outrem. Então, todo mundo, eu, você, cada um de nós, passa a vida ancorada em um conjunto de pontos de vista sobre como o dinheiro funciona. Pontos que variam amplamente de indivíduo para indivíduo. O que parece loucura para você pode fazer todo sentido para mim. Alguém que cresceu em meio à pobreza pensa sobre isso e recompensa de uma forma que o filho de um banqueiro abastado jamais conseguiria imaginar. Alguém que cresceu em meio à inflação alta vivenciou algo que a pessoa que a vida passou a vida inteira, numa época de preços estáveis, nunca teve que experimentar. O corretor da bolsa que perdeu tudo na crise de 1929 experimentou algo que o trabalhador da indústria de tecnologia, que desfrutou da glória do final dos anos 90, nunca conseguiria conceber. O australiano que passou 30 anos sem ver uma recessão ou de experimentar uma coisa que nenhum americano jamais experimentou. E assim por diante, a lista de experiências é interminável. Você sabe coisas sobre o dinheiro que eu não sei e vice-versa. Você tem crenças, expectativas e previsões diferentes da minha. Não porque um de nós é mais inteligente que o outro ou porque tem informações melhores. É porque tivemos vidas diferentes, moldadas por experiências diferentes, mas com o mesmo poder de influência. Suas experiências pessoais com dinheiro respondem por mais ou menos 0,0000001% do que acontece no mundo, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Portanto, pessoas igualmente inteligentes podem descortar sobre dinheiro, sobre o que deve ser priorizado, sobre quanto risco se deve correr e assim por diante. No livro que escreveu sobre os Estados Unidos da década de 30, Frederick Lewis Allen disse que a crise de 29 marcou profundamente milhões de americanos pelo resto das suas vidas. Porém, a gama de experiências foi bastante ampla. 25 anos depois da publicação do livro, durante a campanha presidencial dos anos 60, um repórter perguntou ao então candidato John Frederick Kennedy qual sua lembrança da Grande Depressão. Kennedy respondeu, Eu não sei nada sobre a Grande Depressão por experiência própria. Minha família tinha uma das maiores fortunas do mundo e passou a valer mais do que nunca. Compramos casas maiores, mais empregados, mais viajamos mais. A única coisa que vi diretamente foi quando meu pai contratou alguns jardineiros extras apenas para lhes dar emprego para que pudessem comer. Eu não aprendi nada de verdade sobre a Grande Depressão até ler sobre ela em Harvard. Aquele foi um momento importante da eleição. Como as pessoas se perguntavam, alguém sem compreensão alguma da maior crise econômica recente poderia ser colocado no comando da economia? Esse fator só foi superado pela experiência de JFK na Segunda Guerra Mundial. Era outra experiência emocional mais relevante para a geração mais velha e algo que seu principal oponente das primárias do Partido Democrata, Herbert Huffrey, não tinha. O desafio para nós é que nenhum volume de leituras ou de empatia é capaz de recriar genuinamente o poder do medo e da incerteza. Eu posso ler sobre como foi perder tudo durante uma Grande Depressão. Eu mais não tenho as cicatrizes emocionais de quem a vivenciou naquele momento. E as pessoas que passaram pela crise de 29 não conseguem entender por que alguém como eu é capaz de agir e dar com tranquilidade em relação a uma crise. Nós vemos o mundo por olhos diferentes. Há planilhas que fornecem um modelo de frequência com que grandes quebras ocorrem ao longo da história do mercado de ações. Contudo, elas não têm como oferecer um modelo de sensação de voltar para casa, olhar para os seus filhos e se perguntar se você cometeu um erro que afetará a vida deles para sempre. Estudar a história faz você ter a sensação de que entende um fato. No entanto, até que tenha vivido e sentido na pele as consequências dele você não tem como entendê-lo bastante para que isso mude o seu comportamento. Todos nós achamos que sabemos como o mundo funciona mas todos nós experimentamos apenas uma pequena fração dele. Como disse o investidor Michael Batnick Algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Todos somos vítimas, cada um a sua maneira dessa verdade. Em 2006, os economistas Ulrich Malmendia e Stefan Nagel do National Bureau of Economic Research vasculharam 50 anos da Survey of Consumer Finances uma pesquisa detalhada sobre o que os americanos fazem com o dinheiro que ganham. Em tese, as pessoas deveriam tomar decisões quanto a investimentos com base nos seus objetivos pessoais e nas particularidades de cada opção de investimento disponível naquele momento. Porém, não é isso que acontece. Os economistas descobriram que as decisões sobre investimentos mais importantes da vida das pessoas estão fortemente ancoradas nas experiências que elas tiveram na própria geração sobretudo nas do início das suas vidas adultas. Os indivíduos que cresceram em tempos de inflação alta investem menos dinheiro em títulos quando adultos se comparados àqueles que cresceram em tempos de inflação baixa. Aqueles que, por acaso, cresceram quando o mercado de ações estava forte investem mais em ações quando adultos em comparação àqueles que cresceram numa época em que as ações estavam fracas. Os economistas escreveram Nossas descobertas sugerem que a predisposição dos investidores individuais em assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um. Não é inteligência, formação ou sofisticação. É simplesmente a sorte de ter nascido no lugar certo na hora certa. Em 2019, o jornal Financial Times entrevistou Bill Gross, o famoso administrador de títulos. Gross concorda que o fato de que, provavelmente, não estaria onde está hoje se tivesse nascido uma década antes ou depois, dizia o artigo. A carreira dele coincidiu quase perfeitamente com a geração inteira de queda de taxa de juros, o que foi um vento favorável para o investimento em ações. Esse tipo de coisa afeta não apenas as oportunidades com as quais você se depara, afeta a forma como você pensa sobre essas oportunidades quando se vê diante delas. Para Gross, títulos eram como máquinas de fazer dinheiro. Para a geração do pai dele, que teve que carar uma inflação bem mais alta, enquanto crescia, costumavam ser vistos como máquinas de queimar dinheiro. As diferenças na forma de vivenciar o dinheiro costumam variar bastante de pessoa para pessoa, até mesmo entre aquelas que julgamos serem mais semelhantes. Vejamos as ações, por exemplo, se você nasceu em 1970, o índice da SP500 aumentou quase 10 vezes, já descontada a inflação, durante a sua adolescência e os seus 20 anos. Esse é um retorno incrível. Se nasceu nos anos 50, o mercado americano não foi absolutamente a lugar algum durante a sua adolescência e os seus 20 anos. Também descontada a inflação. Dois grupos de pessoas separadas, meramente pelo ano de nascimento, passam pela vida com uma visão muito diferente em relação ao funcionamento do mercado de ações. Ou então, a inflação, se você nasceu nos Estados Unidos nos anos 60, a inflação entre a sua adolescência e seus 20 anos, ou seja, a sua juventude, um período de mais maleabilidade, quando você está desenvolvendo uma base de conhecimento sobre a forma como a economia funciona, fez os preços triplicarem. Isso é uma coisa, isso é muita coisa. Você se lembra das filas nos postos de gasolina, dos salários que acabavam bem mais rápido do que o do mês anterior. No entanto, se nascer nos anos 90, a inflação foi tão baixa durante toda a sua vida que você provavelmente nunca nem parou para pensar nela. A taxa nacional de desemprego nos Estados Unidos em novembro de 2009 era de cerca de 10%. Porém, a taxa de desemprego para homens afro-americanos entre 16 e 19 sem diploma de ensino médio era de 50%. Para mulheres brancas com mais de 45, o diploma universitário era 4%. Os mercados de ações da Alemanha e do Japão foram dizimados durante a Segunda Guerra Mundial. Regiões inteiras foram bombardeadas. No final da guerra, as fazendas alemães só conseguiam produzir alimentos suficientes para fornecer mil calorias por dia aos cidadãos do país. Compare isso com os Estados Unidos, onde o mercado de ações mais do que dobrou de valor entre 41 e 45. E a economia vivia o seu melhor momento. Era o melhor momento em quase duas décadas. Não faz sentido esperar que os membros de cada um desses grupos passem o restante da vida tendo a mesma visão sobre a inflação, ou sobre o mercado de ações, sobre o desemprego, sobre o dinheiro em geral. Não faz sentido esperar que essas pessoas respondam a informações sobre finanças da mesma forma. Não faz sentido presumir que serão influenciadas pelos mesmos estímulos. Não faz sentido esperar que confiem das mesmas fontes de aconselhamento. Não faz sentido esperar que concordem quanto ao que é mais importante, ao que vale mais a pena, ao que é mais provável de acontecer e a qual seja o melhor caminho a seguir. A visão dessas pessoas sobre o dinheiro foi formada em mundos diferentes e, quando isso acontece, uma visão sobre o dinheiro que o mundo considera ultrajante pode fazer todo o sentido do mundo para a outra. Alguns anos atrás, o The New York Times publicou uma matéria sobre a precária condição de trabalho da Foxconn, a gigantesca fabricante de aparelhos eletrônicos com sede em Taiwan. Com razão, os leitores ficaram ultrajados. No entanto, uma resposta fascinante veio do sobrinho de uma funcionária chinesa que escreveu na sessão de comentários. A minha tia trabalhou vários anos no que os americanos costumam chamar de sweet shops. Trabalho difícil, longas jornadas, salário pequeno, condições de trabalho precárias. Sabe o que minha tia fazia antes de trabalhar em uma fábrica dessas? Ela era prostituta. A ideia de trabalhar em uma sweet shop em comparação com aquele antigo estilo de vida é uma melhoria. Na minha opinião, sei que a minha tia preferia ser explorada por um malvado chefe capitalista por alguns dólares e ter o próprio corpo explorado por vários homens por alguns centavos. É por isso que me aborreço com pensamentos de muitos americanos. Não temos as mesmas oportunidades que o Ocidente. Nossa infraestrutura governamental é diferente. O país é diferente. Trabalhar na fábrica é horrível. Podia ser melhor. Podia. Mas só quando você pensa nos empregos dos americanos. Eu não sei o que fazer com isso. Parte de mim quer discutir. Parte de mim quer compreender. Mas, acima de tudo, isso é um exemplo de como a experiência diferente pode levar a visões muito distintas sobre o mesmo tópico. Então, intuitivamente, quem deveria ser preto no branco? Toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento, associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Essas pessoas podem estar mal informadas, podem ter informações incompletas, podem ser ruins de matemática, podem ter sido convencidas por propagandas enganosas, podem não ter a menor ideia do que estão fazendo, podem ter avaliado mal as consequências de suas atitudes. Tudo é possível, mas cada decisão financeira que uma pessoa toma faz sentido para ela naquele momento e está de acordo com os parâmetros que ela própria determina. Ela conta a si mesma uma história sobre o que está fazendo e por que está fazendo. E essa história foi moldada pelas experiências únicas que viveu. Veja um exemplo simples, bilhetes de loteria. Os americanos gastam mais com bilhetes de loteria do que com os valores que gastam com filmes, videogames, músicas, eventos esportivos e livros somados. E quem compra esses bilhetes? Pessoas de baixa renda em sua maioria. As famílias de baixa renda dos Estados Unidos gastam em média 412 dólares por ano em bilhetes de loteria, quatro vezes o valor gasto pelas famílias de alta renda. 40% dos americanos não conseguem dispor de 400 dólares em uma emergência. Ou seja, aqueles que gastam 400 dólares por ano em bilhetes de loteria são em geral os mesmos que dizem que não conseguiriam dispor dessa mesma quantia no caso de uma emergência. Os fundos de emergência dessas pessoas são desperdiçados em algo que tem a chance de retorno de uma em milhões. para isso para mim isso parece loucura. Provavelmente parece loucura para você também. Contudo, eu não faço parte do grupo de baixa renda. Você provavelmente também não faz. Portanto, é difícil para a maioria de nós compreender intuitivamente o raciocínio das pessoas de baixa renda que compram bilhetes de loteria. Porém, com um pouco de esforço talvez você consiga imaginar algo assim. Você vive de salário em salário e guardar dinheiro parece algo impensável. A perspectiva de aumentar esse salário também. Você não tem como pagar por férias bacanas, carros novos, planos de saúde ou casas em bairros seguros. Seus filhos não têm acesso à faculdade sem que você assuma uma dívida incapacitante. A maioria das pessoas que leem livros sobre finanças já possuem ou têm uma boa chance de obter coisas que você jamais terá. Comprar um bilhete de loteria é o único momento da sua vida em que você pode sonhar de modo palpável em conquistar as coisas. As coisas boas e essas pessoas já têm com os quais nem precisam se preocupar. Você está comprando bilhete por um sonho e essas pessoas não têm como entender isso porque elas já estão vivendo um sonho. É por isso que você compra mais bilhetes do que elas. Você não precisa concordar com esse raciocínio. Comprar bilhetes de loteria quando não se dêem dinheiro continua a ser uma péssima ideia. mas eu consigo entender de algum modo por que algumas pessoas continuam comprando esses bilhetes. E esse conceito de o que você está fazendo parece loucura para mim mas de certa forma eu entendo expõe a origem de muitas das decisões financeiras que tomamos. Poucas pessoas tomam esse tipo de decisão apenas com base em uma planilha. Elas fazem isso durante um jantar de família em uma reunião de negócios momentos em que a história pessoal visões circulares de mundo ego orgulho marketing e estímulos improváveis se mesclam para formar uma narrativa que faça sentido para cada indivíduo. Uma coisa importante que ajuda a explicar por que é tão complicado tomar decisões financeiras e por que existem tantos comportamentos inadequados é perceber o quanto esse assunto é recente. O dinheiro circula entre nós há muito tempo. Acredita-se que tenha sido o rei Aliatis da Lídia parte da atual Turquia quem criou a primeira moeda oficial por volta de 600 anos antes de Cristo. Mas os fundamentos modernos das decisões financeiras poupar e investir tem por base conceitos que ainda estão engatinhando. A aposentadoria por exemplo nos Estados Unidos ao final dos anos de 2018 havia 27 milhões de dólares investidos em planos de aposentadoria fazendo dela a principal estímulo das decisões de investimento e também de poupança de um investidor. No entanto o conceito de ter dinheiro a uma aposentadoria existe há no máximo duas gerações. antes da segunda guerra mundial a maioria dos americanos trabalhava até morrer. Essa era a expectativa e a realidade. A taxa de participação na força de trabalho de homens com 65 anos ou mais era superior a 50% até os anos 40. A administração do seguro social tinha o intuito de mudar isso porém no princípio seus benefícios nem chegavam perto de ser uma aposentadoria adequada. Quando Ida Mayfuller descontou o primeiro cheque de seguro social em 1940 ele fazia ele valia 22,54 dólares ou 416 dólares hoje em dia reajustando com a inflação. Foi apenas na década de 80 que o valor médio do seguro social para aposentados ultrapassou mil dólares mensais já corrigidos pela inflação. Até o final dos anos 60 o departamento do consenso do censo classificava mais de um quarto da população americana acima dos 65 entre os que viviam em situação de pobreza. Havia uma crença generalizada de que todo mundo tinha um plano de previdência privada. Isso no entanto é bastante exagerado. O Employee Benefit Research Institute explica apenas um quarto das pessoas com 65 anos ou mais recebia algum tipo de pensão em 1975. Dentre essa sortuda minoria a pensão representava apenas 15% da renda familiar. Em 1955 o The New York Times publicou um artigo sobre o desejo cada vez maior em contraste com a persistente impossibilidade que os americanos tinham de se aposentar. Reformulando o velho ditado todo mundo está falando em se aposentar mas aparentemente poucos estão fazendo algo a respeito disso. Foi somente na década de 80 que surgiu o conceito de que todos mereciam e deveriam ter uma aposentadoria digna. Desde então a forma de obter essa aposentadoria digna tem sido a expectativa de que cada um vai economizar e investir nela do próprio bolso. É importante reforçar o quanto esse conceito é recente. O plano 401 mil a forma mais comum de poupança para aposentadoria nos Estados Unidos não existia até 78. A Rolf Ira Individual Retirement Account ou conta individual de aposentadoria só surgiu em 98. Se fosse uma pessoa mal teria idade para beber não deveria ser motivo de espanto que alguém de fato não, para ninguém o fato de muitos de nós sermos péssimos em ganhar dinheiro para aposentadoria. Ninguém aqui é maluco somos novatos só isso. A mesma coisa vale para a universidade o percentual de americanos acima de 25 anos com diploma de ensino superior passou de menos de 5% em 1940 para 25% em 2015. O custo médio da faculdade desse período aumentou mais de 4 vezes descontando a inflação. O fato de algo de tal dimensão ter atingido a sociedade com essa rapidez explica, por exemplo, porque tantas pessoas tomaram decisões equivocadas em relação a empréstimos estudantis nos últimos 20 anos. Não há décadas de experiências acumuladas de onde podemos tirar alguma lição. Estamos improvisando. E a mesma coisa também se aplica aos fundos de índice que têm menos de 50 anos de idade e os fundos de cobertura que não haviam descolado ou decolado até os 25 anos atrás. Mesmo o uso generalizado do endividamento do consumidor, prestações imobiliárias, cartões de crédito, empréstimos para a compra de automóveis só começou após a Segunda Guerra Mundial quando uma lei sancionada em 1944 pelo presidente Franklin D. Roosevelt tornou mais fácil o empréstimo para milhões de americanos. Os cachorros foram domesticados há 10 mil anos e até hoje mantêm alguns comportamentos dos seus ancestrais selvagens. Apesar disso, aqui estamos nós com algo entre 20 e 50 anos de experiência no sistema financeiro moderno na expectativa de estarmos perfeitamente adequados ou adaptados a esse sistema. em um tema tão sensível ao embate emoções versus fatos isso é um problema porque esse fator nos ajuda a entender porque nem sempre fazemos o que deveríamos fazer quando o assunto é dinheiro. Todos fazemos muitas coisas malucas com dinheiro porque todos somos relativamente novos nesse jogo. Mas o que parece maluquice para você pode fazer todo sentido para mim. Só que ninguém é maluco todo mundo toma decisões com base nas suas experiências pessoais singulares que parecem fazer sentido em um determinado momento. Agora deixe-me contar a história sobre o Bill Gates como ele ficou rico. Bem, esse é o final do capítulo 1.